Já pensou em ganhar skins de graça só de entrar no Discord? Apresento pra vocês o Discord das 7 Stars. Lá é possível participar de sorteios grátis todos os dias, contando com 20 mil em sorteios, um sorteio de 10 baionetas para 10 ganhadores diferentes e além de sorteios diários. Curtiu? Então clica no link da descrição para entrar no Discord e participar com dois pé na porta. Galera, o efeito valorante tá acabando com a minha gameplay no CS, mano. Eu tô pinando tudo, vesgando mais que tudo. É o seguinte, tropa, tava jogando aquela FSL, cara, Faceit, Streamer League e tudo. No meu time tava o Pedrinho, irmão do FKS, tava o Goiamo e o Pune, tá ligado, rapaziada? E contra tava o FKS naquele jeitão. Galera, eu tava negativaço, nós tava perdendo o feio, tá ligado? Eu tava o suco do suco do suco, tá ligado? E daí, mano, eu fiquei bolado com o FKS porque o cara não parava de manular não, sou. Ele não parava, ele tava me humilhando, entendeu? Daí eu fiquei boladaço, comecei a jogar pra caramba, viramos o jogo e eu entrei duro, mano. Eu abri duro e dei gostoso, com muita vontade. Antes de continuar esse vídeo, cara, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta, fechou, rapaziada? E queria pedir pra vocês também correrem lá no meu canal de vlogs, se inscreve lá também, cara. O link do canal tá na descrição do vídeo, fechou? Eu conto com vocês, rapaziada. Dá uma frase aqui, rapaziada. É dando o que se consegue, então bora dar. Falei. Falei. Tem escuro baixo. Era pra ser nem isso aqui, filho. Escuro, 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 escuro. Tá, vou ficar anti-flash aqui. Entrou, entrou, entrou. Entrou todo mundo. Um meio. Ah, só tomei, filho. É o C4 do bomb aí? Carro, carro, meio. Ó, tem um moleque meado do bomb. Amogelou de novo, mano. Vamos três partas, vamos três partas, vamos três partas. Cola, cola a gama. Bora, bora, bora. Deixa eu entrar primeiro do meu tomeado, sai daí. Tá. Bomb. Boa, boa. Nossa, joga mal o kit do seu lado. Tem um kit lá. Ainda bem que uma bala é necessária, cara. Como joga, né, cara? E eu e o Pedrinho pareciam um escudo humano ali, não nem fez nada. Tá no fundo aí. Nossa, é aquele fundo ali. Nossa, esse fundo aqui tá sob controle. Passou meio, tomou perna. Meio no menos 90. Compraram, galera. Compraram. Meio porta. Um gorda, varanda passa. Entrou meio, entrou meio e ganhou. Mais um, mais um, ganhou. Aham. Batei, batei. Tem um moleque marcando na porta do fundo. Eu assustei com esse cara. Puxa, ele varanda, tá tendo? Bora. Oi, tropa. Mira o escuro baixo ali, ó. Confia. Vamos abrir, vamos abrir. Um, dois, três e... Nossa. Peguei a primeira. Peguei a segunda agora. Um. Pagaram um, mas não entrou ninguém. Nossa. Varanda, varanda. Peguei varanda. Peguei essa arma, mano. Não plantou ainda. Peguei um molotov também. Peguei um molotov. Ai, tem um meio. O FKS tá dando umas balas que p***zinho, hein. Mapei. Matou os dois. Matou, matou os dois. Peguei um meio. Mano, pode estar passando varanda. Cuidado. Tá. Eu atirei cego. Quando abriu? Ah, dei tag também, velho. Mas não sei se eu acertava a tira. Tira, p***. Ninguém mira no meio. Quando abriu? P. Em dois B. Tá escuro, tá escuro. Tá normal, então. Quero muito ruxar, mano. Vai. Tá em dois, né? Verda. Ai, tá agachado, velho. Na esquerda. Tá varando a mãe dele essa p***z, ó. Toma do seu p***z. Varanda, passa. Domina o fundo aqui, alguém. Banga? Banga pra eles, Pedrinho? Peguei o B, peguei o B. Quer ruxar escuro alto, bicho, velho. De alto, p***a, mano. Tá de brincadeira, mano. Esquerda, pezinho. Linda, meu gado. Nada fundo, gays. Peguei aqui. Peguei aqui. Tôndo um morto. Escuro baixo tem, escuro baixo tem. Parada, pode ter ou não? Parada. Parada, tem. Entrou meio na Molotov. Tá passando. Meio, passando pra B. Tá bom, já. Tá bom. É. Passou pra direita. É, baguei a laranja. Eu vou pagar a laranja. Ih, passou, passou. Pega a OPEN. Fora a OPEN. Tô viajando pra agora disso. Eu vou ficar, você tá me anulando muito, velho. Novamente. Como é que eu jogo, sou? Boa, boa. Ai, miado. Amou o local errado, a fundo. Nada escrautas. Fundo. Pecado é minha. Nossa, eu tomei. Tomei do meio. Tomei do meio. Avançou B, avançou B, avançou B. Avançado B. Baixo, último. Ah, que pecado, mano. Eu mato mais esse, hein? Eu tinha um sonho, cara. Varanda, tem? Peguei meio, um. Boa, tô com a costa escuro baixo. Mais um, gorda. Tem quatro, meio. Meio, um. Mais um meio, eu acho. Deve estar dentro do meio. Mateus dois, Mateus dois. Boa, boneco. Vai, Lenda. Como ela joga? Oi. Tem meio, recuei. Dei no skin aqui. Ele ia tomar tech. Deu nóis. Só entrar e plantar. Tem smoke e o loto. Tá, forte, forte, forte. Saiu, forte, saiu. Passou o carro. É isso aí, é isso aí. Fã. Toro alto. Morto. Pegou smoke aí. Teru, taru. Fora da B. Tá foda. Pra esquerda aí. Ai, que... Tô viajando. Tô viajando pra... Um passinho só. Boom. Vamos smokear meu B. Boa. Varanda, varanda. Varanda abrindo. Bang, varanda. Porto, varanda. Relaxa. Matei? Aham, matei, matei. Smoke aí, guys. Porta, porta, porta. Porta, vivo. Dois varanda. Um base CT e um varanda. Pega. Pega o pac... Três A já, véi. Otei, taru. Fechou o fundo do subar, mano. O link tá entrando B. Tem tudo bom, Vivi. Atalha da caixa. Vava, não é do meio. É o meio. É desaprendente agora o jogo. Que que é isso, cara? Meu Deus do céu, mano. Passagem smokado. Se você quiser vir... Tá, tá rumiado. Eu não sou a pena. Não, não, eu mato dois. Base, base um, base um. Eu mato o base. Espera. Um base comigo. Pode ir? Aham, pode vir. Não sei do último. Acho que tá dando a volta ao fundo. O amigo dele tava mirando varanda, velho. O cara vai vir fundo a base mesmo. Mira fundo? Mira a varanda aqui. Ó. Dominei com você. Mira a varanda aí. Tá mirando fundo. Fundo. Botei a mira. Botei também. Ae, p***, aqui é um tiro. Meio. Meio, meio. Varanda abriu, velho. Boa. Peguei. Meio agora. Meio pra esquerda. Meio, meio. Fá dois lá. Meio e um CT. Meio e um CT. Peraí, vou matar um CT já, já. Varanda, varanda, varanda. Varanda, varanda. Tá na varanda aí. Tá na varanda ainda. Ele não pulou. Só espera, Paulinho. Só espera. Pô, vai ficar essa me humilhando. Meu varanda. Tem A, galera A é minha. Ó, costas. Vem, vem com a C4. Vem com a C4. Eu vou smocar a maçada e dava no W. Bora, bora, bora. Já escutou tudo da gente. Dentro do bombi, dentro do bombi. Comeu dois, dois, dentro do bombi. Peguei bombi. Cuidado com a costa aí, o Goiama. Varanda. Varanda, varanda 1. Bloquei varanda. Entre o costa o outro. Peguei varanda 1. CT, CT 1. Esmoco o porto ou eu vou smocar? Eu smoco o porto, calma aí. Ah, não, não tem smoco. Peguei uma varanda. Tá na smoco, tá na smoco, na porta. Tô atrasado. Calma, eu vou te esperar. Claro, joga a cruzada aqui. 6,2, senta a miado, velho. Vira do outro, pô, só que eu não abrindo a escura. Bloquei. Ui. Tem a escura, cara. Nossa, o bunker, eu acho. Cuidado. Matei a escura, batei, bê. Descura, descura, descura. Mais no fundo. Mole varanda e torna com vocês B. Não, olha a única chance que eu tinha de dar uma cia usada. Ele veio, o homem entrou, o homem entrou. Eita, pê, o alagou tudo. Mano, mira a escura baixo, férmega. Alguém? Eu vou picar B. Eu não vou, não vou, não vou, não vou. Voltei. Só fui fazer uma bagunça. Cara, smoco, ó. E aí, smoke que passou. Pedrinho, dá só smoke aqui pra mim. Dá só smoke aqui pra uma varanda. Deixa eu tentar fazer uma smoke aí. Quer fazer? Tá bom, beleza. Beleza, é fazer isso. Prendi hoje essa smoke aqui. Vou tentar fazer. Varanda de cara. Varanda de cara. Varanda de cara, valeu a falta. Peguei. Assim ele. Cadê o Varanda? Só pedi, hein. Baga. Banguei, vira. Não faz barulho aí, galera. Não, só deixei. Cuidado com o rosto de fundo, mano. Ó, os caras fortaleceram a B, mano. Rodou pra B. Altar. Pegar o altar. Tô miado. Ó, tô sem bala, na verdade. Carro, 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 carro. Vamos ir pro carro. Ah, eu matei ele. Meu Deus. Ah, meio. Banga fundo? Passou dois. Bango. Banguei, só tem uma. Fundo nosso. Fundo nosso. Dá pra cair bunker. Varanda, varanda 1. Vou esmocar passagem, calma aí. Carro, up e bomb, eu acho. Deixa eu colar fundo aí, vou pegar esse up. Bombe. Peguei bombe. Mais um bombe, mais um bombe. Varanda, varanda. Vira fundo pra nós aí, rei. Varanda, varanda, varanda. Puta, vem. Vou esmocar passagem, calma. Esmoquei. Amei, muito feliz. Um CT e um varanda. Vou botar uma varanda avançada, hein. Vou botar uma varanda avançada. CT meado, mas eu sei. Peguei CT. O varanda meado também. Mano, pode ter outro CT? Eu tô gravando a varanda, meu contato cê abre. Vai até rasgar. Você mata. Mais um, mais um. Tomou o AVC, meu AKS. Não rasgou? Dez sete. Dez sete. Boa, boa, boa. Nove. Ficou rampa, rampa já na boca. Eu trolei o round desse... Desse cara que pulou pro bunker, mano. Quanto meira? Dez, mais uns, pô. Tô gravando, tô gravando. Ninguém. Vazei, vazei. Já esmoquei passagem. Boa, mano. Ó, pedo, os caras tá vivos. Nisso, absurdo, velho. Bomb da esquerda. Passou pra esquerda. Malei atrás do bomb, velho. Pô, pegou. Deu base, velho. Não deu nada. Olha a chance da costa. Confia na vitória? Eu confio, mas vai buscar. Vi ninguém screw out. Eu tô enjagando muito, vendo. Isso, velho. Faz morrer de coração, velho. Eu duvido, ela tá na casinha do fundo aqui. Eu falei, p***. Tete, Paulinho. Esmoquei CT. Um, dois, três. Banguei, banguei. Corta. Ajuda o cara lá na B lá, mano. Ele entrou. Tem um bomb. Tem um bomb. Boa, c***. Vai, alto e carro. Ela comeu a smoke, mano. Alto e carro. Entra de pistola nela, Taru, do shield. Pega de costa, pega de costa. Boa. Boa. Meio, 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 meio. Mais um. Aí. Tem arma aí. Eu tenho uma bug B, mano. Eu tenho uma bug B. Banguei, f***. Banguei, vira, 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 vira. Virei não, tô certo. Eu bago outro, você pedi. Baga, baguei. Não faz, não faz. Baguei, vira. Nossa senhora do céu, velho. Tomei, ai, que coitado. Porta, porta, porta. Peguei porta. CT, CT, CT. Vou pegar. Ah, é. É pé, é pé, é pé. Dá pé, goiama. Dá pé aqui, dá pé aqui. Dá pé aqui, goiama. Preciso de pé não, né, Zé? Só abri e dá duro. Não, você é o gostoso do c***. É duro e dá gostoso. Uhul. Eita, rapaz. Não vi nada. Banguei. Abre. Vocês é a mim, mãe, Nibia? Meu Deus do céu. Nada bem. Azul, azul menos 90. Estão todos presos no fundo. Não, o FKS brincou comigo. Deu nois, porra. Faz sopa pra nois. Ó, abdura. Bora, 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 laranja. Toma a ganha no pé. Dei menos 90. Vai, vai, pega. Perdemos. Peraí, só vem. Precisa matar. Toma. Ai! Porrada! O Lobo! O Lobo! Essa bala do Tauru não tava no carro. Cara, o meu olho é torto, cara. Eu mirei no cara, mas quando parecia que mirou, aí eu acertei. Ah, morri um cego. Mais uma esquina. Eu nem vi esse cara, velho. Eu morri cego. Acabou. Tá já, pra trás de nós. Traz pra nós, Suárez. Traz pra nós, Suárez. Puxando! X1, X1, Suárez! Aaa'ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá O que é isso?